O Senhor me mostrou neste país, ele me levou através deste país, ele me mostrou falsos profetas. O Senhor falou com os seus servos a respeito de falsos profetas que ainda estão praticando nesta nação, apesar da vívida evidência das marcas esmagadoras destes dois que estão falando com vocês agora. Então, o Senhor Yahweh, o mais terrível Deus de Israel, novamente me levou através deste país para me mostrar os falsos profetas que estão operando nesta nação. Apesar da esmagadora evidência bíblica, as marcas bíblicas da voz que está falando com vocês agora. E isso é muito, muito grave para o Senhor, extremamente grave. Porque a nuvem de Deus repousou nesta nação. E quando a nuvem de Deus repousa em um país, esta é a visitação mais séria. Na verdade, Deus Pai, quando eu fiquei diante de vocês, diante dos seus ouvidos, e foi anunciado na rádio, todos ouviram, e as pessoas receberam tempo para se mobilizar e se reunir, e as nações se reuniram. Então, eu vim ao vivo no ar. E quando eu vim ao vivo no ar, eu disse que eu chamei Deus Pai para vir e me visitar. E eu disse que esta é a visitação suprema, máxima. Eu disse que este é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo. O Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós na cruz, este é o Pai dEle. Este é o Eterno, o Deus Eterno. E eu disse que esta seria a visitação suprema. Então, naqueles pronunciamentos, pela minha estimativa, eu pensei que vocês rapidamente iriam entender, a igreja no Quênia e a igreja globalmente iriam rapidamente entender que isto significa que vocês precisam se preparar bem para aquela visitação, e quando ela de fato vier, isto significa que as suas vidas tinham que ser transformadas para sempre, eternamente. Qualquer falha em ser conformado àquela visitação seria considerado como rebelião contra Deus, diminuir a Deus. E nesta nação, neste ano, 15 de março de 2022, quando houve uma inacreditável, eu sei que os animais estavam morrendo em todo lugar, carcaças de 200, 300 ovelhas, gatos, gado, gados em todo, e o cheiro da morte estava em toda esta terra. E quando eu fui abordado pelo arcebispo Sêner, dizendo, por favor, meu senhor, há uma severa seca e os animais estão morrendo à morte na terra. Então, depois que eu constatei que havia uma severa seca, até mesmo declarado pelo departamento meteorológico, então eu dei um passo à frente e eu intervi pela nação. Eu deixei muito claro que aquele dia quando eu vim intervir é agora. E eu comandei os céus para abrir, e Deus, Pai e o céu ouviram. E ele abriu o céu e liberou chuva instantaneamente em três horas. Mas depois das três horas, eu fiz uma maravilha. Eu disse para as nações para virem celebrar a chuva que estava vindo. Então, eu disse para os fazendeiros, preparem os seus campos, preparem as suas ferramentas. Eu disse às pessoas nas cidades para preparar as suas sombrinhas. No tempo em que as estações meteorológicas do departamento meteorológico havia declarado que esta seria a pior fome em 40 anos, em quatro décadas. E foi bem lá. Os animais estavam morrendo três meses. Três meses em um... Três mil em um único lugar. Então, em três horas, aquela chuva veio. Então, as marcas bíblicas da voz que está falando com vocês é absolutamente esmagadora, evidente e aparente. Ninguém pode alegar e dizer que não sabia. Mas para o Senhor agora é me mostrar novamente falsos profetas ainda operando aqui, sem saber que esta é a razão pela qual o Senhor me enviou para a terra, para limpar os falsos profetas e julgá-los e passá-los ao fio da espada. Isto é absolutamente abominável. Que eles ainda possam estar operando. Eu vejo, eu vejo os falsos profetas, eu os vejo adquirindo propriedades, procurando propriedades, tentando comprar terra. Eu os vejo. Um deles está tentando, o mais jovem está insistindo em profetizar. Ele disse, não, fica tranquilo, eu vou te treinar para ser um profeta. Como? Como você pode treinar um profeta como um profeta do Senhor? Como? Vocês viram o pecado gravíssimo que o Kenia tem cometido? Então, depois disso, eu vi o massivo juízo de Deus do Senhor ferindo o Kenia. O Senhor disse, diga para este povo se arrepender, caso contrário, eles vão saber que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, falou. Então, eu acordei daquele sonho. Qual é o problema com o Kenia? Como é possível que vocês não entendam que quando eu chamei Deus Pai para vir a esta nação, e um evento que Ele fez somente para Israel, Ele fez somente para o Seu Povo da Aliança, um evento que aconteceu somente no Antigo Testamento. E eu chamei Deus no lugar público, abertamente, diante dos seus ouvidos. Um ano e meio antes, então, aconteceu. Então, duas semanas antes, Deus Pai veio àquela tenda da reunião em que sumou naquele 22 de dezembro do ano de 2019. Como é possível que nós não entendemos que toda vez que Deus desce, Ele vai julgar. Ele vai julgar. E Ele vai julgar a iniquidade, a perversidade e a adoração a ídolos. Vocês querem alegar que vocês são a única nação que não sabe disso, Kenia? O Kenia está alegando que eles não entenderam quando Deus veio, que quando Ele viesse, seria uma hora de responsabilidade e prestação de conta. As brincadeiras e as coisas sem sentido, Deus não vai mais suportar. Em Isaías 19, versículo 1, Ele diz, uma profecia contra o Egito. Profecia contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz da forma como Ele veio aqui. E Ele está vindo para o Egito. Os ídolos do Egito trenem diante dEle. E os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Isaías 19, 2. E citarei os egípcios, egípcio contra egípcio, irmão lutará contra o seu irmão, vizinho contra o seu vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Vocês não sabiam que eles iam fazer, ele viria para fazer guerra e fazer com que vocês se atacassem uns aos outros. Como vocês podem entreter a adoração a ídolos quando Deus Pai veio? Como que os falsos profetas e falsos apóstolos ainda podem operar? Os falsos evangelistas, os falsos bispos, os falsos pastores. Como vocês ainda podem estar operando na terra com esta tremenda voz do Senhor? Estando na terra, eu estou muito chocado por isso. Isso é inacreditável. Você está diminuindo a autoridade de Deus, ignorando. Você não pode operar ignorando. No versículo 3, os egípcios fica o coração dos egípcios desanimará e farei os seus planos resultem em nada. Depois, eles consultarão os ídolos e os necromantes, os médios e os adivinhos. Eu entregarei os egípcios nas mãos de um Senhor cruel. E um rei feroz que dominará sobre eles, declara o Senhor Todo-Poderoso. Isso é sério. como ainda pode haver calúnia, caluniando o Senhor nesta terra, adorando outros deuses? O Senhor está perguntando, você não sabia que no momento quando eu vim na minha nuvem, eu mesmo vim até vocês, foi um momento de amor, um momento de honra, eu honrando vocês, eu tendo a devida consideração, uma alta consideração pelas suas vidas para visitar vocês desta forma entre todas as nações gentílicas. E o Senhor está perguntando, que eu honrei vocês vindo na nuvem da minha glória e levantei os seus ramejados em todos os lugares, inclusive dois dias atrás, abri os seus olhos cegos em todo lugar, inclusive dois dias atrás, abrindo os seus ouvidos surdos, restaurando os seus lunáticos até a normalidade, dois dias atrás. Se eu vim e fiz isso, como é possível que vocês não entenderam que eu vim para honrar vocês? Mas onde está a honra devida a mim, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso? O Senhor está perguntando, você não estava sabendo que quando eu venho na minha nuvem, então literalmente toda a nação, agora a nação está literalmente de pé diante de mim, todos agora estão, acham-se a si mesmos diante da presença de Deus, e entre aqueles que se aproximam de mim, eu me provarei a mim mesmo, santo, diz o Senhor dos Exércitos, diante dos olhos de todos, de todas as nações, diante dos olhos de todos os povos, de todas as nações, eu serei honrado, diz o Yahweh dos Exércitos, como é possível que vocês não entenderam que quando eu vim na minha nuvem, então vocês literalmente entraram na santa presença do Senhor teu Criador. E o Senhor Todo-Poderoso está perguntando, como vocês ainda podem estar oferecendo fogo estranho nesta nação, quando o meu fogo consumidor está nesta nação, quando os meus mega-profetas estão operando nesta nação, a minha nuvem visitou a nação, a minha autoridade está na nação, autoridade esmagadora, como então você ainda pode estar adorando outros deuses? Eu não entendo isto, eu não posso processar isto, este é o auge do abuso, de abusar a Deus nesta nação, abusando ao Senhor nesta nação. Como é possível que vocês não sabiam que a minha presença exige e comanda a santidade na nação? Todos agora têm que receber Jesus para que a nação que eu visito possa me honrar. Diante dos olhos de todos os povos, eu agora tenho que ser honrado e eu serei honrado. como é possível que vocês não sabiam disso? Como é possível que vocês não entendem que nesta hora eu estou preparando as nações para a gloriosa vinda do ungido do Messias? e vocês cometeram violações bem diante dos meus olhos. Na nação do Quênia, os falsos profetas ainda estão profetizando. O Senhor acabou de me mostrar há poucos minutos atrás do sonho e Ele me levou por todo o país e Ele disse diga para este povo se arrepender. Caso contrário, eles saberão que a boca do Senhor Deus Ele falou. Que conversa terrível com esta nação. Como é possível que vocês não entenderam que ninguém pode escapar da autoridade do Senhor? Deus está exigindo que aqueles que são dEle sejam transformados para serem conforme Cristo. Como é que vocês não sabem disso? Como é possível que vocês alegam não saber disso? Que o Deus Todo-Poderoso está exigindo que vocês sejam conforme Cristo quando Ele veio na nuvem da sua glória? Que vocês sejam como Cristo? E estes fogos estranhos no altar vão parar porque quando o Senhor vem na sua glória é o momento de prestação de conta. É um tempo muito aterrorizante. Como é possível que vocês alegam que não sabiam disso e continuaram com as suas atividades? O Senhor está tentando chamar a sua atenção em uma base diária levantando aleijados e maravilhas em todo o tempo e vocês estão alegando que não entenderam isso? Que Ele continua chamando a sua atenção? Ele está pedindo para você dar a Ele a devida consideração e para que vocês o honrem como Ele está honrando vocês? Como vocês alegam não saber disso? O Senhor requer que o Kenia seja salvo? Que eles recebam o Senhor Jesus Cristo como Seus Senhores Salvador pessoal cada um deles e quando eles recebem Cristo eles permanecem santos permanecem santos porque Ele não fez isso com nenhum outro país vocês agora estão segurando a gola por causa da sua iniquidade porque vocês estão prestes a desperdiçar o maior histórico avivamento de toda a história da Bíblia como é possível que vocês não possam ver que quando o Senhor vem Ele veio na sua nuvem Ele essencialmente disse que agora Ele não vai mais aceitar nenhum outro sacrifício exceto o mais maravilhoso mais perfeito sangue de Jesus que opera maravilhas Gênesis 2 16 e 17 Ele deu comando para Adão e Eva e eles desobedeceram e Ele os julgou o que você te faz pensar que Ele não vai te julgar e naquela escritura você pode ver que o Senhor está dizendo que Ele prefere obediência mais do que sacrifício eles não obedeceram a instrução dEle e depois disso você pode ver muito claramente que o Senhor disse depois da queda de Adão e Eva a queda do homem Ele não pode mais receber nenhum outro sacrifício exceto o único sacrifício aceitável depois da queda depois da desobediência que é o sangue de Jesus Gênesis 3 15 como é possível que vocês não saibam disso vocês e o Senhor quem vai se prostrar diante de um e vai adorar o outro quem vai se prostrar diante do outro e adorar o outro por que que o Kenia ainda não se arrependeu diz o Senhor dos exércitos o Senhor está perguntando como é possível que este país não entendeu que as bênçãos do alto a chuva para que vocês tenham grãos nos seus celeiros comandado pelos meus dois profetas a bênção do céu a bênção a nuvem de Deus vindo até vocês não aconteceu em nenhum outro lugar na igreja do novo testamento ele fez isso somente no antigo testamento com o seu povo amado aqueles aos quais ele mal pode esperar para chegar até eles as bênçãos do próprio Deus Pai as bênçãos do Espírito Santo a bênção da última glória as bênçãos da instrução da palavra os ensinamentos que vocês estão recebendo os milagres as maravilhas e os sinais como é possível que vocês não entenderam que estas são as manifestações da autoridade do poder e da vida de Deus no meio de vocês que Deus estava evangelizando vocês falando com vocês apelando para vocês mudarem as suas vidas abandonar o pecado ser nascido de novo ser santo e se preparar para a vinda do Messias como é possível em Apocalipse 7.13 ele diz então um dos anciãos me perguntou estes estes de vestes brancas quem são eles e de onde vem e eu respondi senhor tu sabes e ele diz estes são aqueles que vieram da grande tribulação eles lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro no sangue do cordeiro como é possível que você não sabia que somente o sangue do cordeiro pode te purificar para que você possa permanecer diante da presença do senhor entre aqueles que me aproximam eu vou provar a mim mesmo santo diante dos olhos de todas as nações eu serei honrado como você pode ir a falsos profetas novamente falsos apóstolos como é possível que os seus líderes não vieram inquirir do senhor você ouve agora a data está anunciada a liderança top está envolvida a nação está começando a dar honra ao senhor e vocês se tornaram familiares com Deus os seus líderes não vieram nós temos que buscá-los e dizer para eles o que Deus está dizendo a responsabilidade conferida a esta nação que nação iníqua como vocês não sabiam que chegou o tempo de rejeitar os falsos profetas os adoração budismo hinduísmo todas as outras religiões idólatras nesta terra para adorar somente a Jehovah que ele veio pessoalmente e que estes são aqueles que vieram da grande tribulação eles lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro como é possível que vocês não entenderam que somente o sangue de Jesus pode te permitir permanecer diante do trono de Deus como esta multidão aqui Apocalipse 714 o senhor está dizendo que entre aqueles que se aproximam de mim eu vou provar a mim mesmo santo e diante dos olhos de todas as nações eu tenho que ser honrado eu serei honrado quer vocês gostem quer não a severidade de Deus a gravidade de Deus o juízo de Deus normalmente vai aparecer portanto vai aparecer quando ele percebe que vocês estão tentando diminuir atacar a autoridade dele atacar os seus mega profetas que fizeram somente bem para vocês então vocês estarão em um lugar muito ruim porque Deus vai se levantar para defender a sua santidade a sua autoridade e vai julgar severamente ele vai defender os seus profetas severamente ele vai defender a sua honra Deus está exigindo o temor de Deus ele está exigindo o temor de Deus de vocês ele está exigindo que aqueles a quem ele amou e abençoou com a sua presença abençoou com a sua glória e visitação e milagres e maravilhas que eles tem que ser semelhantes a Cristo eles tem que ser transformados eles tem que ser transformados não tem outra forma eles tem que ser transformados vocês tem que passar pela transformação pelo sangue de Jesus caso contrário vocês não podem sobreviver na presença de Deus 2 Coríntios 2 Coríntios capítulo 5 20 e 21 ele diz portanto somos embaixadores de Cristo significando ele visitou vocês para que vocês sejam comissionados por ele para sair por ele evangelizar para eles vocês são o povo dessa visitação como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por intermédio de nós por amor de Cristo eu lhe suplicamos reconcilie-se com Deus Deus aquele que não tinha pecado Deus o fez nosso pecado pecado por nós para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus como é possível que vocês não viram este preço o preço da salvação e no versículo 2 Coríntios 5.17 ele diz portanto se alguém está em Cristo Jesus agora é uma nova criatura as coisas velhas passaram e agora tudo se fez novo do velho já passou e o novo agora já chegou como é possível que vocês alegaram que vocês não sabiam que quando a nuvem de Deus visitou seria o tempo de transformar e obedecer a Deus Quênia para onde agora vocês vão correr para onde Quênia vai correr pela sua desobediência nesta hora eu vi a ira de Deus vindo ao Quênia eu vi vocês procurando seus amados nos necrotérios procurando seus filhos e você está chorando e soluçando procurando sua filha e você está chorando e soluçando como é possível que você não entendeu que o Senhor Todo-Poderoso ele tem soberania sobre toda a criação em Isaías capítulo 9 ele diz Isaías 9 versículo 1 todo o caminho até o 7 ele diz contudo não haverá mais escuridão para aqueles que estavam aflitos no passado ele humilou a terra de Zebulon e a terra de Naftali mas no futuro ele honrará a Galileia dos gentios a Galileia das nações o caminho do mar junto ao Jordão ele prometeu honrá-los o povo que habitava na região da sombra da morte viu uma grande luz o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz e aqueles que habitavam na terra da sombra e do vale da sombra da morte um raio raiou uma luz como é possível que vocês não viram a visitação de Deus 3 fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita como os que como os guerreiros resultam quando dividem os bens tomados na batalha como nos dias da derrota do Midian tu destruíste o jugo que os oprimia como é possível que vocês não perceberam que ele trouxe remissão o peso que estava sobre os seus ombros a canga que estava sobre os seus ombros a vara do castigo do seu opressor pois toda a bota de guerreiros usada em combate toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo trazendo vitória por vocês amando vocês deste tanto e aqui ele está falando sobre a vinda do rei vocês serão lenha para o fogo todas estas mortas e tudo isso por que? porque para nós um menino nos nasceu um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus forte pai eterno pai príncipe da paz e ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim não há limite não há fronteira para o governo dele como é possível que vocês não entenderam isso então onde vocês vão se esconder agora que vocês se recusaram a obedecer o seu comando como nação ele está dizendo aqui que a autoridade do seu governo não tem limites não haverá fim ele reinará sobre o trono de Davi estabelecido e mantido sobre o seu reino com justiça e retidão desde agora e para sempre e o zelo do senhor dos exércitos o senhor altíssimo fará isso como é possível que vocês não entenderam que não tem para onde correr para aqueles que são rebeldes aqueles que estão insistindo em ainda fazer perversidade diante dos olhos de Deus quando Deus fez uma visitação tão monumental ele está dizendo que na extensão do seu governo em paz não haverá fim significa não há limites não há fronteiras para onde quem irá se esconder onde os rebeldes se esconderão quando ele diz que o reino dele não tem limite não há fim para o reino dele para onde você se esconderá então em Apocalipse capítulo 9 ele diz o seguinte do versículo 10 ao 4 o quinto anjo soou a sua trombeta e eu vi uma estrela que caiu do céu na terra isto é satanás foi dada a estrala a chave do poço do abismo significando que o inimigo recebeu a chave do inferno essa estrela recebeu a chave da porta do abismo e quando ele abrir o abismo a fumaça vai sair de lá como a fumaça de uma fornalha gigantesca o sol se escureceu pela fumaça do abismo e da fumaça saíram gafanhotos que desceram para a terra e receberam poder veja como que o senhor agora dá poder para os gafanhotos e deu a ele poderes como aquele dos escorpiões da terra e foi dito a eles para não tocarem na planta e na verde da terra mas somente naqueles que não tem o selo do Deus Todo-Poderoso na sua testa não lhes foi dado poder para matá-los Apocalipse 9 5 mas apenas torturar-lhes e causar tormento durante 5 meses mas a agonia que eles sofreram era como da picada do escorpião quando ele ataca durante aqueles dias os homens procurarão a morte para para salvá-los mas eles não encontrarão a morte eles desejarão morrer mas a morte fugirá deles como é possível que o Kenia não entendeu isto que do aumento do seu governo a soberania de Deus está em todo lugar você não pode se esconder dele se você é rebelde se você se rebelar contra Deus e desobedecer Deus em face de uma visitação tão monumental a nuvem de Deus ele mesmo vindo e você continua em pecado e iniquidade como o Kenia como é possível que vocês não entenderam que vocês não tem para onde esconder Deus tem controle sobre toda a criação e até mesmo no inferno você não pode esconder em lugar nenhum até mesmo o inferno pela extensão do seu governo não terá fim até no inferno ele reina lá ele reina lá Apocalipse 1 17 18 ele diz o seguinte ele diz o seguinte quando eu ouvi caia seus pés como morto então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse não temas eu sou o primeiro e o último eu sou aquele que vive estive morto mas eis que agora estou vivo para todos sempre pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte do Hades o Messias tomou arrancou as chaves de Satanás o Messias reina até mesmo no inferno como é possível que vocês não sabem que vocês não tem para onde esconder se vocês desobedeceram a voz que está falando com vocês agora se vocês desobedecerem e ao e quando ele vier na sua nuvem comandar o céu e transfigurar a sua voz diante dos seus olhos vocês não tem para onde esconder até mesmo no inferno ele tem as chaves do inferno ele já desceu lá e conquistou como um governante que quando alguém visita um governador um alguém importante visita eles dão uma chave o governante daquela cidade dá as chaves do portão da cidade e diz a minha autoridade está sobre mim e eu passo para você e agora é sua autoridade agora ele tomou as chaves da morte do inferno vocês não terão onde esconder como é possível que vocês não sabem disso como é possível que vocês não sabiam que Deus quando Deus essencialmente estava dizendo que não tem sublocação ou condado ou vila que está fora do governo divino dele ele reina do céu e ele controla controla até mesmo o inferno caso contrário até mesmo o malicioso diabo ele com a sua malícia ele atiraria até os santos do inferno ele controla até mesmo o inferno e aqueles que vão para o inferno ele controla as chaves ele controla o seu governo de tal forma que não tem não há limite não há fronteira ele controla toda a criação para onde o Kenya irá se esconder onde o Kenya irá se esconder para onde o Kenya correrá como 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 vocês podem continuar com falsos apóstolos pegando dinheiro aqui e ali falsos profetas e vocês estão com um tipo de terno e ele estava correndo lá dentro para conseguir então ele viu o terno de alguém ele viu pessoas com aquele tipo de carro e ele então ele corre e quer a mesma coisa então ele vai e compra terras como essas coisas podem acontecer nesta nação quando a voz do Senhor está nesta nação a voz da justiça como quando o Senhor está dizendo que até mesmo o mundo subterrâneo colocou debaixo da sua supervisão até mesmo os gafanhotos que vieram do inferno ele comanda e ele diz para eles não pica o seu povo pica aquele outro povo que não tem o selo de Deus na sua testa como é possível que vocês não entenderam que vocês não tem para onde correr quando a nuvem de Deus vem como é possível vocês alegam ignorância até mesmo a morte e o inferno se submetem a Deus então para onde você vai correr Quênia para onde o Quênia ocorrerá como você pode falhar e entender que quando ele veio na nuvem da sua glória ele essencialmente exigiu reconhecimento porque essa é a majestade dele a realeza a autoridade o poder dele a sua vitória a sua maravilha o seu temor como você pode diminuir isto como que tipo de geração é esta como você pode diminuir Deus e Jesus diante de uma visitação tão grande as nações estão tremendo quando eles assistem os dois mega profetas do Senhor e Yahweh o que eles estão fazendo na sua terra como você pode ignorar isto Kenny você não se arrepende até agora o Senhor está falando de uma catástrofe nacional o juízo de Deus como e permanecer sem arrependimento como é possível que vocês não entendam que ele tem a chave do abismo a chave do inferno e quando ele fechar aquela aquela porta para ter certeza que o seu povo santo não vá para o inferno por causa da malícia do diabo mas ele usa a mesma chave para ter certeza que ele vai jogar os rebeldes e os que não se arrependeram lá dentro como é possível que você não entendeu isso como é possível que você não entendeu que ele usa esta chave para trancar os que não se arrependeram dentro do inferno como você pode alegar não saber isto como uma nação tão visitada Mateus 25 10 e 11 mas enquanto eles estavam a caminho para comprar elas estavam a caminho para comprar do óleo o noivo chegou e aqueles que estavam prontos entraram com ele para a sala do banquete e a porta foi fechada Mateus 25 10 e 11 mais tarde veram as outras que não se arrependeram veja isso e disseram Senhor Senhor abra a porta para nós mas ele respondeu em verdade em verdade eu vos digo eu não as conheço como é possível que você não sabe que ele vai fechar os rebeldes e os que não se arrependeram o outro lado daquela porta do abismo ele vai trancá-los dentro do inferno por que vocês ainda não se arrependeram por que o Quênia não se arrependeu esta é a minha pergunta então Mateus 25 31 a 45 quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos assentar-se-á em seu trono na glória celestial e todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará as pessoas umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda então rei dirá aos que estiverem à sua direita venham benditos do meu pai recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo pois eu tive fome e vocês me deram de comer tive sede e vocês me deram de beber fui estrangeiro e vocês me acolheram necessitei de roupas e vocês me vestiram estive enfermo e me cuidaram estive preso e vocês me visitaram então os justos lhe responderão senhor senhor quando te vimos com fome e te demos de comer com sede e te demos de beber quando te vimos como estrangeiros e te acolhemos ou necessitado de roupa e te vestimos quando te vestimos te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar então rei responderá digo-lhes a verdade o que vocês fizeram alguns dos meus mais pequeninos irmãos a mim o fizeram então ele dirá aos rebeldes ouça isso então dirá aos que estiverem à sua esquerda ele dirá aqueles que não se arrependeram no quênia apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos e ele os trancou lá dentro como é possível que o quênia não soube disso como é possível como é possível vocês estão que vocês estejam alegando que vocês não saibam que quando a nuvem de Deus vem então Deus está buscando o reconhecimento ele diz vocês têm que mudar agora vocês têm que nascer agora ser de novo agora ser transformados receber Jesus agora serem santos agora se preparar agora para a vinda do messias tudo o que o senhor faz é para a vinda do messias como é possível que vocês não sabiam disso eu vi a ira de Deus o insuportável juízo de Deus vindo ao quênia como é possível que vocês não sabiam que muitos aleijados andaram muitos cegos enxergaram muitos surdos ouviram a nuvem de Deus vindo a chuva desceu para você ter comida na cesta todas essas maravilhas o objetivo foi navegar vocês para se prepararem para a vinda do messias para serem santos e justos como é possível que vocês não sabem disso como é possível que vocês não sabiam que eu teria que chamar vocês a uma grande responsabilidade e prestação de conta eu vejo vocês procurando mulheres as mulheres eu vejo eles procurando pelo filho e pela filha dos necrotérios e eu ouço alguém dizer eu estive naquele necrotério me disseram que mais corpos chegaram lá você continua aqui que eu vou olhar lá você olha naquele hospital eu vou correr aqui vou chegar aqui também como você pode estar no céu hoje e amanhã estar no inferno Cafarnaum Quênia como como você pode chegar lá quando você foi tão amado abertamente diante dos olhos das nações Deus fez o que ele nunca fez para nenhuma nação até mesmo Israel eles estão se aguardando em grande seriedade como por quanto tempo vocês serão rebeldes por que vocês deveriam morrer por que vocês deveriam ser destruídos pela ira de Deus arrependa-se 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 aparte-se do pecado arrependam-se por que vocês deveriam morrer arrependam-se Obrigado.